salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui para o canal e esse é o último vídeo do ano queria trazer um vídeo aqui falando um pouco a respeito sobre o viveiro aqui que eu não terminei ainda falta algumas coisas ainda falta encimentar o chão falta fazer os viveiros aqui falta colocar a tela ali aquela parte que eu vou colocar falta a porta ainda falta um monte de coisa é e por enquanto eu ainda não terminei aqui também falta colocar a porta aí vou colocar a lâmpada nos dois lugares aqui aqui vai ser onde vai criar os animais e aqui vai sendo colocar a ração talvez a chocadeira e entre outras coisas que eu precisar ainda falta cimentar aqui ó mas em compensação já está todo formado se eu quiser colocar as codornas aqui os viveiros eu posso colocar mas eu resolvi não colocar agora por conta que eu não terminei quando eu terminar vou colocar todos os animais aqui dentro então eu queria dar uma atualizada aqui mostrar para vocês como está né aqui tá cheio de capim por caso que meu pai coloca vai tirar a capim para as uv e coloca aqui e deixa aqui tipo para não as galinhas não ficar ciscando aí eu boto essa porta aí caída esse pedaço de porta na frente aí as galinhas não vem fica ciscando aqui bom mas é isso queria dar uma atualizada aqui mostrar para vocês como está por dentro falta ainda é muita coisa para poder terminá-lo não muito porque o mais complicado já fez que foi formá-lo já já colocou telha e tudo mas falta ainda colocar os viveiros que eu quero embutir os viveiros aqui na na parede e os porquinhos ainda que eu vou fazer aqui ainda nessa parte aqui ó daqui dessa parede para lá outra uma parte assim para fazer um cercado dos porquinhos ainda e essa parte aqui das codornas e uma parte assim também das codornas bom então é isso querida atualizada aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo né quem gostou deixa o like aí é eu quero terminar logo se viver para começar a criar meus animais aqui dentro que só assim aqui é mais fresco do que lá fora ainda que vou fazer uma janela que eu acho desse lado aqui que era para ter feito por causa que vai que vai ficar um pouco quente e nós esquecer de mandar fazer mas eu vou fazer uma janela aqui para ficar mais fresco ventilar mais que aqui em vez de quando fica bem quente quando não é tá no calor agora no verão aí fica muito quente aí tem que colocar uma janela para poder refrescar e é isso então quem gostou né deixa o like aí inscreva-se no canal e eu espero o próximo vídeo que eu trazer desse viveiro já trazer ele pronto com os animais aqui dentro vai demorar um pouquinho mas logo logo quando eu fazer e aí e aí eu vou criamos animais aqui dentro vou trazer vídeos para vocês beleza então é isso inscreva-se no canal tá atualizado aí de tudo que eu tiver postando e é isso até o próximo vídeo falou e fui e aí